Fala galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez com o nosso querido Quantum Go E hoje eu vou fazer um videozinho aí pra mostrar pra vocês Como fazer o hard reset desse aparelho É um procedimento bastante simples Esse hard reset é usado Naquelas situações aí Que você recebeu a atualização O celular ficou bugado e tal Aquelas situações Que as vezes você baixou um programinha E o celular começou a gastar muita bateria Você tem que fazer um reset de fábrica dele pra limpar as configurações E as vezes aquele reset interno dele Não é suficiente pra resolver esse problema Certo? Então vamos lá A primeira coisa que a gente vai fazer É desligar o aparelho Totalmente Desliga ele, aguarda ele desligar O pessoal já tem observado aí que Ele só termina de desligar Depois que ele vibra Mesmo ele estando com a tela apagada Enquanto ele não vibrar Ele não terminou de desligar Aqui no caso o meu já vibrou Agora é o seguinte Vocês vão Aqui o botão Aumentar e diminuir volume E o botão power Vocês vão apertar o botão Aumentar e diminuir volume juntos E ligar o aparelho Com o botão aumentar e diminuir volume Juntos Apertados O foco da câmera hoje não está ajudando Não sei se a câmera vai focar aqui Mas vai aparecer na tela de vocês Três opções Vamos lá Focou Tá vendo? Opção recovery Opção factory E opção normal Vocês vão colocar a setinha Usando o botão volume Baixar volume Vocês coloquem a setinha Na opção recovery E depois usa o botão Aumentar volume Para selecionar Tá vendo? Ele vai iniciar no modo recovery Que é essa tela aqui Nessa tela aqui Vocês vão usar o botão Aumentar e diminuir volume Para poder correr pelas opções E vão até a opção Wipe data Factory reset Usa o botão power Para confirmar Usando o botão volume De novo Desce até a opção Yes Delete all E aperta o botão power Para confirmar Eu não vou fazer no meu Porque eu já resetei ele E eu não estou a fim De configurar o aparelho de novo Lembrando que esse reset aqui Ele vai apagar tudo Ele vai voltar A configuração original de fábrica Feito isso com o factory Vocês veem aqui no Wipe cache partition Ou partition Que seria a partição do aparelho E novamente Vocês vão repetir o mesmo procedimento Feito os dois wipes Sem querer eu formatei o meu Feito os dois wipes Vocês veem aqui no sistema Reboot system now Dá um ok E deixa o aparelho reinicializar Lembrando que essa primeira Reinicialização dele Vai ser um pouco mais demorada Porque é como se ele estivesse saindo da caixa agora Normalmente A maioria dos bugs De atualização É resolvido com esse Com esse reset Tá jóia? Bom Fica aí mais um videozinho Só pra galera Ir aprendendo a mexer com esse aparelho aí Conforme for A gente vai fazendo outros videozinhos aí Agradeço todo mundo aí Pelos comentários lá Pelas sugestões que tem me dado nos meus vídeos Tem me ajudado bastante Tenho observado que o pessoal também tem gostado bastante Dos meus vídeos aí Agradeço muito A intenção aqui é justamente ajudar Os usuários finais A se decidirem ou não Pela compra do aparelho A terem uma noção Uma visão de usuário disso aí Tá certo? No mais meu muito obrigado aí Até o próximo video Beleza? Tchau, tchau Tchau